Fala pessoa do canal, marca uma coisa, vai se hoje eu vou trazer aqui um vídeo, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bota a silêncio, vai Vai, vai Pra vídeo ficar mais, se inscreva aqui no meu canal, certo? Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau, tchau.